Minha filha tem 14 já. Minha tem 13, mano. Já tava querendo apresentar um cabinho. Eu disse, peraí. Com banho, com banho. É, mano. Queria apresentar um namorado ou era ficante? Desculpa aí a sinceridade. Hoje os homens não tão comendo as mulheres não. É o moleque que tão comendo os homens. Bate-bola do VT. A maior conquista até agora. Eu pergunto se você responde na lata. Em vaquejada? Na vida. Ah, na vida. O hoje. O viver. É o que mais vale, né? Eu agora. E tu mais? É aí, bicho. Deixar essa bola difícil. Essa foi pesada. Foi reflexiva. Não, foi mais vovô. Vou levar pro lado do esporte. Vou levar pro lado do esporte. Se eu for levar pro lado do esporte, o campeão dos campeões do Portal 2017 sem racha é uma moto, né? Se eu for levar pro lado da coisa, a gente tem muita conquista, tem filho. Tem. Mas hoje a minha maior conquista, eu acredito que seja o X1. Por ter sido, assim, um evento à parte e o que chama o olhador do pessoal, o milhão em prêmio. Pesado. Um milhãozão, não é? Todo dia, não. O cara pode ter cair de tudo na minha conta. Não é todo dia, não. O cara pode ter um milhão, hein? Já vamos demais. Seu maior medo? Tá com medo de falar. Pô, eu só tenho medo de agulha e de cobra. Agulha e de cobra, cara. Eu só tenho medo de agulha e de cobra. De alguém mexer com o filho meu. Mas o cobra resolve. Resolve. Mas é o medo que o cabra não sabe o que é capaz de fazer. Com certeza. Um sonho que não realizou ainda. Que eu ia realizar muito. Tô tendo tempo não pra sonho, Marjão. Tá tão corrida a vida, né, Gui? Tá. Tô tendo que resolver pra depois sonhar. Pra depois sonhar. Como é que sonhar? Sem dormir, né, Gui? Por aí mesmo. Foi a pergunta mais difícil de hoje. O grande sonho é do meu, meu, meu. Já, assim, não mais na vaquejada. Mas é ser um empreendedor de sucesso mesmo. Eu tenho um sonho de ter uma empresa grande, trabalhar com muita gente e poder ajudar. Muita gente, assim, não só com um salário. Que isso não é ajuda que eles estão pagando. Tá fazendo obrigatório, né? Isso. Mas, assim, poder investir em treinamento e ter um time forte mesmo, assim, engajado. Meu maior sonho vai ser quando meu time empresarial estiver bem engajado mesmo no foco só. Então é realizado que sua empresa é muito bem sucedida, graças a Deus. Não, é, mas, assim, falta muito pro que eu... É que você quer mais, né? Que eu almejo, almejo, almejo. Eu quero ser um livre Brasil. Não vai estar, não tá longe, não. Já já não chega. Já às vezes permite isso. Se eu só permite isso. Se for da sua vontade que chegue. E se for pra eu mudar, não me dê, não. Deixe do jeito que eu tô mesmo. Tá bom demais. Tá pensando ainda no sonho? Não, nem parei pra pensar, não. Só quando dormir mais tarde, é o sonho? Não, eu acho que o sonho mesmo, sonho, sonho, sonho. Eu acho que é a estabilidade. Porque o comércio do cavalo não é fácil, né? A estabilidade. Porque o comércio do cavalo não é fácil, não. É difícil, é difícil. Varia muito, né? É, mas não é questão da variação, não. É as dificuldades mesmo de uma profissão que não é reconhecida, vamos dizer assim. Ô, Caio. Oi, qual é o teu maço? Diga logo, Marcio. Como é que sonham sem dormir? Tá vendo, Marcio? Agora, tamo aqui na resenha, aqui, ó. E aí, rapaziada, 4 horas de live já, viu? Somente. Já finalizando aí o VT Podcast. E tamo com esse negócio pesado aqui. Qual é o maior sonho? Nunca mais sonhei. Tô sem dormir. Nunca mais dormi. Vamos na outra, manda pra cá a outra. Prefere o quê? Vida de casado ou solteiro? Gosto de casado. Eu gosto. É bom, né? É. Eu gosto, gosto mesmo. São duas vidas boas. Boas de verdade, de verdade. É preciso saber viver as duas, né? É preciso saber viver as duas e cada um tem um... Cada um em um momento, claro. Corra, duas tudo junto. Ele ficou ali em cima do muro trocando os pés assim, ó. Mas é, é, é. É, falando sério agora, falando da cachorrada. A vida de casado é muito boa. Você tem uma pessoa que tá sempre do seu lado, que é por você. É top de verdade, top de verdade. Como a vida de solteiro também é boa. Se você quiser viver uma vida de solteiro, tiver condição pra ser respeitado. Porque a vida de solteiro não é bagaço, bagaço mesmo, não, né? É totalmente diferente. Mas é, duas vidas boas. Mas casado hoje eu acho que era melhor. É melhor. O cara construiu a família ali, né? Tá mais cegado. É, o companheirismo, a rotina. Você poder proporcionar uma boa vida. Não tô falando financeiramente, não. Uma boa vida de convívio. De você ter a sua rotina de você ir treinar, de você sair pra comer com sua mulher. De você viajar, de você ir trabalhar. Entendeu? Eu acho que essa rotina com o casal é mais saudável. Sair da futilidade, né, Caio? Que hoje é assim, uma vida de solteiro hoje, querendo ou não, é uma vida fútil. Você sai hoje, farro, 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 amanhã, sem sentido, né? É, assim. Nada, nenhum. Nem o... Se quiser cancelar, pode cancelar. Mas assim, nem as mulheres servem no outro dia, nem as mulheres servem pros homens, nem os homens servem pras mulheres. O que aconteceu ali, aconteceu, acabou, passou, é como se... Foi só naquele momento ali. É fútil. É, eu acho que 5% do que acontece no meio da futilidade e acaba virando algum relacionamento. É. 5%. Porque são meio... É meio assim, que momentos descartáveis ali, né? É como se todo mundo... Isso, isso. É como se todo mundo tivesse carente demais, tanto as mulheres quanto os homens. E tinha que resolver aquele pau mesmo naquela hora, mas não sabe que depois que passar daquela hora, a carência volta novamente. Meio que como se fosse uma caça, né? Dos dois lados ali. Caça, caça, caça. Medindo, medindo, pra ver quem caça melhor. Depois da caça, no outro dia, parece que nem caçou, tipo... O Ambo é quem pega a melhor caça, né? E a mulher pra ceder é o melhor caçador. É, mais ou menos assim. Ou ela caça também, né? Ela tá na caça também, tá na caça. Não, mas tem os dois lados. Tem caçador dos dois lados, macho. Mas tá, assim, tá meio que um troféu hoje, né? É. É uma melhor conquista. Eu acho que é a parte mais difícil de ser pai hoje. Como é, amigo? Eu acho que... Não, não, porque eu tenho... Não como se eu tivesse ciúme, não, de minha filha, não. Mas eu acho que é a pior parte de você ser pai. Por quê? Porque no tempo da gente... No tempo da gente... Quem tá dentro da filha, cara? Minha filha tem 14, já. Minha tem 13, mano. Já tava querendo apresentar um cabinho. Eu disse, peraí. Não foi, não foi, cara. É, mano. Queria apresentar um namorado ou era ficante? Pra que horas? Pra que horas da escola, coisa normal. Aí tu falou o quê? Não, deixa eu ver, conhecer quem é e tal. Mas, assim, vai focar nos seus estudos. Não, tem ciúme, não. Tô falando isso porque no tempo da gente... Pelo menos eu acho que é bem parecido. Tem aquele negocinho de escola, de romantismo, de um namorinho, de uma família e tal. Hoje não. Hoje a maioria... Já vai pros enfins, né, cara? É. Muito rápido, né? É, as coisas. E muita coisa que influencia. Desculpa aí a sinceridade. Hoje os homens não tão comendo as mulheres não. É a mulher que tão comendo os homens. É, é vice-versa. Tá tudo muito doido hoje, né? Muito doido. De primeira a gente tava um felino numa menina, mas passava uns dias sem dormir. Era. Sonhando com aquilo. Era. Hoje não. Então, se fala aí, o que é isso? De primeiro ficar era beijar, né? Era um negócio bem... Fiquei com fulana. Beijei com fulana. É, não sei ali, já era dar uma ficada já, no meu tempo. Ó, o ganhador aqui. A gente pega a questão até da internet mesmo, assim, as músicas de hoje, como é que tá, né? Tem muita música que... Outra coisa, a internet tá acelerando muito esse lado. Dancinha, né? Tem muita dancinha vulgar e tal. E aí, influencia. Oxe, é demais. É muito demais, demais. Pronto, eu não entendo. Eu até vou lhe perguntar. Deixa eu até fazer uma pergunta, Abraão. A você aí. Ao VT aqui, né? Sim. Às vezes a gente posta um vídeo num cavalo, puxando um boi, o Instagram derruba. Aí um monte de gente posta um vídeo. Vou usar uma expressão aqui, você depois corta. É... Pode falar. Fala cu, fala buceta, fala pique. E não cai por quê? Inverteu? É a gente que tá errado porque tá correndo num cavalo? Ou é o pessoal que palavrão agora, parece que tá podendo no Instagram? Rapaz, eles ainda restringem muito, né? Assim, dependendo das palavras. Mas você tem visto também? Rapaz, eu mesmo postei um vídeo. Hoje mesmo postei um vídeo no Agro da Sorte. Eu postei um vídeo que a música, pô, é horrível. Mas é o que tá estourando. Tá no hype. O cara tem que seguir o... Aí, aí, véi. Pra você engajar, você tem que entrar nessa porra aí. Tendências, né? Infelizmente, pronto. Eu postei o vídeo, acho que uma hora da tarde, tem 24 mil visualizações. Por causa da música, se tivesse botado a música de Deus, não tinha nenhuma visualização. Não, mas tá bom. Vamos lá, a música, o toque, não sei o quê. Mas a chamada de palavrão tá virando uma coisa normal no Instagram e tá sendo aceito. Mas é mesmo. Tá sendo aceito. Nas músicas também, né? Tudo e tudo. Tá sendo aceito e ninguém tá ligando, não, pra nada, não. Parece que o mundo... Não, agora isso aí pode. Pode arrochar mesmo. Já pensou um cacete de planeta no mundo de hoje? Cancelado. Ave Maria. CQC. Ave, nossa senhora. Já lembra que CQC. Pânico. Ave Maria. O Pânico era... Aí era que ia ser cancelado mesmo, né? Mas tá bom. A sociedade tá ficando mais fraca, mas fazer o quê? Tá complicado, tá complicado. Tá ficando não, eu estou, infelizmente. Agora, por quê? Tira vídeo de cavalo. Não sabia não que... Oxe, derruba. Derruba. Por que será, hein? Não, um vídeo de um... Às vezes não é de um cavalo, mas é uma besteira que você posta. Ah, entendi. Aí é como você tiver infringido... Violência, né? É, o negócio. É, teve vídeo nosso que foi derrubado, né? Já. Porque aqueles... Tá ligado o Neto Vaquero, que é o Cacete de Bala? O menininho. Sei, sei. Vem aqui. Aí a gente tava brincando de leluar o cavalo dele. O irmão dele tava ali, né? Aí ele falou... Vamos vender sim, Neto. Ele disse, não, não. Venda que eu li. Tá, li, né? Aí, esse cortezinho, só por causa desse trechinho. Venda que o molequinho falou isso. Foi tudo a discurso de ódio e violência. Aí tirou o vídeo. Pronto. Meu irmão Leandro levou um strike lá no Instagram. Passou um dia sem muito acesso. Aí o povo começa a xingar, chamar a palavra, o que for. E tá lá, o Instagram derrubando mão. Eu não entendo, não, isso aí, não. É estranho demais. Mas tá bom. Um hobby de vocês. Vaquejado. Isso é fácil demais, né? Isso é fácil de responder. Um hobby. Vender cavalo. Vaquejado. Vender cavalo é obrigação. Uma música que marca a vida de vocês até hoje. Pode ser atuado. Caravé? É. Não. Caravé é o outro, mano. Caravé é fenômeno também, Caravé. Caravé marcou, não foi, bicho? Caravé é top. Tem um CD de Tassi do Acordeão cantando, cara, velho. Eita, CD, arretado. Desculpa aí a papaganda se não puder passar. É o esporte, bicho. Tassi é passeio nosso, amigo nosso. Tassi foi citado várias vezes aqui. E ele é o dono da Miss Diego Stahl, do pai da Miss Diego Stahl. Dom Diego Lede. Miss Diego Stahl é o outro sorteio do Agro, né? Ele, assim, é top. Caravé é um fenômeno. Até não se matando por conta de traição, parece, foi? Pior que eu nem lembro, velho. Já falaram aqui uma vez, esqueci por que foi. Tem três, né, por exemplo, no negócio. Tem um que diz que ele se matou por conta de Gaia. Tem um que diz que forjaram um assassinato. Eu li. Tô ligado. Forjaram um suicídio. E tem outro que foi assassinado mesmo. São três. E até agora nunca saiu. Tem um de vinte e poucos anos. Minha música é a Saga do Vaqueiro, que é ator, cara. Ou se não, o Vaqueiro é o meu peão. A Saga do Vaqueiro é madeira. Música topada, né? Seis minutos e trima. Eu saio até o time da música. Quanto tempo tem? Madeira, madeira. A história não é maior que faróis de caboclo. De legião, né? Uma frase. Se tiver fazendo nada, faço bem. Se for pra Deus me dar e eu mudar, melhor que ele não me dê. Deus. A letra é doida. Base, eu acho. Base de tudo. Deus é tudo na vida da gente. É base de base. E até na vida dos inimigos da gente, ele é tudo. Tudo, tudo. De inimigo não, né? Deus é tudo. Deus é tudo. É tanto, talvez o mundo esteja do jeito que tá, porque estão esquecendo um pouquinho do do Deus. Do Deus. Deus mesmo. Não é o Deus que o povo tá endeusando, não. Porque hoje o Deus é um blogueiro, um influencer. Eu acho que o Deus é famoso. Deus é Deus e não tem nada superior a ele. Nada, nada, nada. Rapaz, falando em mídia, influencer, aconteceu, não sei se foi ontem, foi esse final de semana agora, o Teleton, vocês viram? Não, não. Na verdade eu não assisto televisão, mas... Rapaz... Não é o Teletonão, não. O pessoal que tá estourado na rede social. Mas é como se... A rede social hoje leva mais... Ela é mais forte que a TV. Tá ligado, velho. Assim, a gente pode tá até falando uma besteira. Isso. Por a gente não ter acesso à TV, entendeu? Mas é o que a gente enxerga, né? Oxê. É tanto que a TV tá trazendo... Se a TV fosse mais forte, ela não tava mostrando o concorrente dela, não. Ela só tá trazendo. Porque ela tava vendo que tá perdendo espaço. Na verdade ela tava contratando eles e eles eram funcionários. É. O BBB, né? O BBB eu sempre fico analisando os caras. Os caras pegam, colocaram um monte de influência lá, pra os últimos BBB que você veio. Os caras... Perdeu a graça pra mim. Desculpa aí a sinceridade. Perdeu a graça. O banco de pessoas desconhecidas mesmo, que você vai conhecer novas personalidades. Do zero, né? Exatamente. Ali você pega pessoas que já tem condição, porque já é influência. Já é grande, já é rico. Isso. Aí você começa a ver se a pessoa é aquilo mesmo atrás das câmaras. Mas já é bem sucedido, patrão. Pode não ser bilionário. Mas já é bem sucedido. De jeito. Mas aí você vê. Quantas pessoas que eram fodas na internet, que o povo ainda usava quando chegando o BBB. Oxe, eu não sabia que o fulano era assim, não. Se queima, né? Que se queima. Mas você quer que eu lhe diga... Mostra a máscara. Como se a máscara cair dentro do programa. Você quer que eu lhe diga aquilo que eles tão fazendo? Eles não tão dando mídia aqui, não tem. Ah, sim, né? O cabelo já tem mídia. Ele tá dando mídia aqui... Não, aí o cabelo já tem mídia. Tão pegando caramba. Eles tão dando mídia quem já tem. Eles tão pegando quem tá no auge. Porque meio que... Entendeu? O que dá pra entender é assim. Que tava caindo. O negócio tava caindo. E aí eles... Oxe, o que que eu vou fazer? Aí tiveram uma sacada de mestre que é... Poxa, vou pegar os influencers aqui e vou botar dentro de uma casa. Pra puxar a audiência. Aí voltou de novo. Na verdade eles copiaram a Fazenda, que a Fazenda sempre foi assim, né? A Fazenda sempre foi assim. Eles deram uma copiada na Fazenda, porque a Fazenda também copiou o Big Brother. E como dizia minha avó, nada se cria, tudo se copia. Você pega hoje o Carlinho mesmo, o Carlinho Maia, pô. Esse dia botou um milhão e cem mil numa live. No Instagram. Maleira. Aí sai a notícia, né? Que ele bateu a audiência da Fazenda, passou, ultrapassou e numa live no Instagram. Então, pra você ver, né? A Casa da Barra do Carlinho é um reality show, pô. Só que é digital. Hoje. Hoje. É aquele Carlinho, Virginia. E vem aí a Casa do Aguidão. Ah. E é? Oita porra. Dá pra fazer um pod lá dentro, viu? Com os convidados. Eu tenho entendido esse negócio. Aí, ó. Protagonista. Nada, nada. O cara vai só administrar. Você vai ser pro lado protagonista. Eu sou só uma figura. A gente manda o povo pra lá e a gente fica de coca. É, eu fico só filmando. O que vai ter de puxar um cabelo, macho? Que vaqueiro puxa cabelo, né? Não, não. Mas a gente vai fazer um negócio mais... Vai botar o vaqueiro dentro pra puxar o cabelo do povo, Kai? Como é? Nada. É a paciência. Rapaz, isso é um spoiler, tá vendo? Em primeira mão aqui.